Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com o GTA 5 Online Eu tô aqui, já em cima de uma moto nova e vou comprar a minha sede Eu vou comprar lá em cima, tá? Lá em Palheto Bay você vem aqui no site, vem aqui, ó, parte do Maze Bank e tem as propriedades, ó Você clica em cima, dá pra você ver o preço, né? Dá uma variação aí de duzentos e poucos, quatrocentos e poucos mil Pra você comprar Eu vou comprar lá de cima do Palheto Bay Ó, vai de duzentos até quatrocentos e noventa e cinco, ó Eu vou comprar esse daqui, ó, de duzentos e quarenta e dois, a parte de, deve ter as modificações pra ficar mais caro, né? Bom, no mural nós temos aí algumas imagens que podem ser trocadas e cada uma tem valores diferentes Eu... eu vou botar esse daqui, ó, achei esse daqui bacana com a galera aqui Dá até pra ver no retrovisor, ó, fizeram até esse detalhe Eu vou botar esse daí, ó Vamos vir aqui em estilo Estilo, papel de parede A Cadê? Ah, tá Esse daqui é a parte do A e vamos ver o B Eu posso trocar ali, ó Estilo B Estilo A O A é mais sujinho, né? Não, peraí O A é o chão ali com o tapete e tal Mas dá aparência, mas, né? Tem aqui, ó, o enfeite A e o enfeite B ali, a parte da parede, ó Mas depende do que você queira Vou colocar o enfeite... Vou colocar o B que tem mais um... umas luzes ali, umas cores A mobília está A e você pode trocar para a mobília B A mobília B é mais... mais arredondada, né? Depende... ali a mesa fica mais arredondada, bancada ali, né? E troca também os sofás aí, ó Vou botar a B Quatrocentos mil a brincadeira Olha, se eu trocar aqui os outros... Ó Vixe, Maria Ó a brincadeira como é que está ficando já, hein? Emblema do clube Aqui você pode escolher, ó, qual emblema que você quer que tenha Tem vários tipos Tem vários tipos Aqui é o nome do clube Você pode escolher a fonte e as cores Ó Tem várias fontes aí pra você escolher Deixa eu ver se tem mais aqui Tem Tem várias, ó Vou colocar essa 1 aqui Aqui eu vou... sei lá Vamos ver se dá pra colocar só o K Se... vai, né? Não Tem que ser... Eu vou colocar meu nome Tem que ser até 15, mas não pode ser somente um Eu vou criar aqui com o meu nome mesmo Aqui vem os armários de armas Um artesão só precisa das suas melhores armas Melhores ferramentas Aí eu vou e... Adquiro o armário de armas Só o armáriozinho, a brincadeira é 320 Aí tem a parte aqui, ó, da oficina de motos Como o patrono das artes que você é Nada é mais importante do que apoiar artesãos locais Basta não caguetar Esses caras pros federais eles E ele vai ficar de boa na sua garagem Modificando as motos por um preço justo Mais um punhado de erva Bom, pra adquirir a oficina de motos Vamos ver qual é a... Nossa senhora, ó o preço 1 milhão 600 e fumaça A brincadeira começou a ficar cara, hein? Vamos comprar aí Sangue de Jesus Ó, o emblema eu deixei o de social clube Tem um estilo ali, eu coloquei o B Deixei o mural 6, que é aquela imagem, né? O nome eu botei Katia mesmo Eu vou mudar o nome Então, eu vou deixar Katia mesmo Porque provavelmente eu vou ficar mais... Vou ficar no outro, né? O clube Vai, vamos lá Vou comprar Aí, ó Eu posso marcar o destino pra eu chegar lá, ó Agora já está no GPS A sede Bom, eu sou o presidente É... Aí, ó Fica eu ser o presidente, vai pra nova sede, pra obter essa seus contratos É o site O site permite que você come e compre esquemas ilegais de maneira anônima para gerar lucro Bom, eu vou pra lá, né? Porque eu tô aqui na parte de baixo da cidade E são quase 10km pra eu chegar lá Essa moto que ela não tá upada ainda A bicha tá na leveza danada Então, quando eu chegar lá, eu volto com o vídeo Aí, 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 a posição Tá vendo? Que eu apoiei ali, ó Cuidado com a mão aqui na coxa Passa na coxa Bom, eu vou pra lá e daqui a pouco eu volto Tô chegando aí, ó, no local 10h depois de moto E... deixa eu ver a entradinha aqui O meu que é aqui? Ela? Deixa eu ver se é o meu aqui, que eu tô perdida Ah, é a minha sede aqui, ó E tem mais dois aqui, ó Com a sede no mesmo local Então eu vou entrar aqui na minha sede pra ver Como é que é aí na visão do presidente Aê! 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 Tô com som danada, DLC, saindo atrás desses jovens Beleza, é pra evitação Aê! 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 Eu acho que você vai começar com algum tipo de capítulo de MC Aê! Tô com som danada, DLC saindo aí, em seis e quinze Ai! A jovem do senhor Aê! Tá aí, ó Aê! Aí, ó Sô! Aê! Capanga de estar em seus seus pais E show de bola viu Ai maneiro O que mais você precisa saber? Ele é E show de bola a apresentação do local ai ó Falando tudo que dá pra fazer Esse é o meu local ó Minha sede Tem ai Barzinho Aquele localzinho né Da mobília ai que eu troquei Ali é o logo Aqui tem a Jukebox Que dá pra escutar uma musiquinha ó Jukebox Não sei como é que eu falo isso não Eu acho que deve ser jukebox mesmo Não sei Aqui você pode comprar se você quiser ó Música Vou botar pra tocar É Aqui ó tá a imagem que eu Que eu escolhi né Aqui eu posso iniciar uma queda de braço se eu quiser Eu vou até colocar ai uma parte que eu fiz Junto com Albert de uma queda de braço Não se mexe não pra ver se eu consigo fazer o negócio ai Deixa eu ver Mova L ou R rapidamente Para esquerda ou para direita Para fazer força na queda de braço Cadê? Ah tá Deu ai ó Consegui ó Aí ó Deu Vai quebrar Agora eu entendi Você quase quebra o controle mas você consegue jogar E também se a pessoa quiser ela pode vir aqui ó Jogar dardos Aqui você bebe uma cervejinha Aqui tem a parte do banheiro Que é bem Bem feio né Aqui o escritório você tem ai sua cama Você tem ai ó seu armário enorme para trocar de roupas Aqui você tem o seu computador Só o proprietário que tem direito de sentar e dar uma olhada Eu vou olhar aqui a rede ó Entrar em sessão pública Para fazer isso Como eu estou na privada né Eu não vou poder fazer então Só depois que eu vou testar isso na sessão pública Para cá tem a parte da oficina onde dá para colocar as motos ai da galera Tem um espaço bom né Para colocar em geral ai mesmo Aqui vem um carinha para fazer modificações Aqui eu seleciono o veiculo e faço as modificações O carinha fica ai fixo para fazer todas as modificações necessárias necessárias é bem bacana aqui é bem simples daqui é o início é do moto clube aqui ó foto como o cara tinha mostrado né fica a foto aí do presidente e ali da galera que faz parte e aqui ó a mesa e aqui são os contratos que você pode acessar o tem vários contratos aí né aqui eu tenho que selecionar eu posso selecionar a escolher o primeiro formação favorita tempo andando informação estilo mais ouvido estilo em ser mais usado membros marcados para morrer vítimas do mc morte do mc presidente vai a não aqui a parte do que é aqui são as estatísticas magnatas e chefe rivais mortos vítima corpo a corpo motos contratos lucros trabalhos aqui tem uma estatística boa em aqui que são os contratos a tráfico de armas procura se equiparar uma negociação de armas trazer o carregamento para o comprador não é para os fracos de coração pagamento ao entregar atacado procura serviços de entrega de substâncias regulamentadas é necessário estar se fodendo para as leis pagamento efetuado na entrega das substâncias e refém procura sua operação para resgatar um idiota que está fudido pagamento efetuado para pagamento efetuado quando ele estiver livre então aqui embaixo vem as estatísticas e lá em cima tem os contratos bom por enquanto é isso aqui né pra pra galera ficar sentada aí é esqueci de mostrar o menu de interação presidente no caso no meu tá eu tô aqui tô no dele é eu posso solicitar moto encontrar novatos administrar o nome 50 mil para mudar de nome fogo amigo corrida até o objetivo estilo de pilotagem é aqui são os trabalhos só que pode que eu posso fazer os desafios e dissolver é fica aí parecido com com a parte do lá do escritório né tem algumas coisinhas aí que eu posso realizar bom meus amores então é isso espero que vocês tenham gostado curta o vídeo e se inscreva no canal agora sim né beijos vem comigo e aí 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 Obrigado.